Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar como é que eu faço a minha unha em casa É a minha unha toda natural aqui pra vocês, tá? A minha unha mesmo Ela andava até bem fraquinha, vou mostrar aqui o que é que eu tô usando pra deixar ela mais forte também Eu começo lixando a minha unha, tá? Nada demais Eu não deixo ela muito quadradona porque eu acabo me cortando muito Então eu deixo ela um pouquinho onduladinha do lado E eu pego um hidratante pra fazer a minha cutícula, assim, eu coloco hidratante nas unhas Pra poder amolecer e eu fazer minha cutícula tranquila Então eu dou uma empurradinha assim com a unha como vocês viram Pra empurrar a cutícula e subir ela Tem algumas espátulas pra isso, mas a unha ajuda também, né gente? Isso vamos facilitar aqui E aí depois é só tirar a cutícula que tiver Eu não tenho uma cutícula muito grossa, muito grande Então facilita pra mim também isso Depois eu vou vir com a base fortalecedora Eu tô usando muito ela pra deixar minha unha mais forte Gostei bastante, tá? Indico aí pra vocês E vamos com os esmaltes brancos Pra fazer a unha branca bem bonitona São várias camadas Eu começo com um esmalte branco, bem branco mesmo, sabe? Parece corretivo E aí o segredo também pra ficar bem bonito É cada camada limpar bem a lateral da unha Só passar o palitinho aí já vai ajudar bastante Então eu faço todo esse processo Cada unha que eu pinto Eu tiro uma camadinha aí A lateral dela eu passo o palito pra limpar bem Depois eu vou vir com um branco Que eu chamo de branco ralinho Que é um esmalte tipo um renda, sabe? Alguma cor assim que você tiver Que seja aquele mais ralinho Que ele vai dar uma... Faz uma diferença incrível Pro branco ficar bem branco Do que só botar as duas camadas de branco mesmo Um por cima da outra Vocês vão ver a diferença Fica um branco muito bonito E aí vamos pra última camada Do branco corretivo mesmo E aí passando por cima, gente Já fica perfeito Isso aí foi uma readinha que eu dei Aí eu aplico uma camadinha assim por cima E depois passa o palitinho Que fica perfeito a unha, tá? Dica aí pra quem borra uns pedacinhos aí Quando vai limpar E aí depois disso eu vou vir com uma base Intensificadora Que ela parece um óleo secante praticamente Mas não é um óleo secante, tá? É uma base Ela vai dar um brilho Vai ficar bem aquela camada bem bonita do branco Depois eu vou vir com óleo secante Sim, eu passo o óleo secante antes de limpar as unhas Porque eu vou deixar ela secar bem Mas bem mesmo Isso ajuda pra quem tem probleminhas Na hora de secar a unha Que borra tudo Então deixa a bicha secar bastante Que aí vai facilitar na hora de você Remover aí a sujeirinha que fica ao redor É como mágica, gente É sério Fica muito mais fácil Você deixar secar muito bem a unha Pra depois você limpar ela Sai muito mais fácil o esmalte Não tem perigo de borrar, amassar a unha Porque são várias camadas Enfim, facilita muito Vocês vão ver É muito, muito bom Se você tiver um tempinho pra pintar bem a unha Deixa esse tempinho aí de secagem bem potente Que vocês vão ver Que vale muito a pena E olha aí Unhas perfeitamente pintadas Esse branco bem potente Eu acho lindo demais Unha branca assim Vocês curtem também? Deixem aqui nos comentários O que é que vocês acharam Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo também Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrita Deixa o seu joinha aqui também Que me ajuda muito, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau